Festas e Eventos TV Um oferecimento de Ibratim Tintas e Revestimentos A arte de colorir com estilo 3351 1314 Mário Quintana foi um poeta que inspirou diversos autores brasileiros Entre eles a escritora e procuradora de justiça Ariadne Cantu Vamos ver como foi o lançamento da obra Garatujas Lançada pela editora Alvorada Onde Ariadne condensa poemas repletos de peculiaridades Com foco no ser humano e no sentimento maior que move a sua natureza O amor A noite em Loarada deixou o ambiente ainda mais poético Confira O governo do estado por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Realizou a última edição do projeto Espaço da Poesia 2011 Que leva para o terraço do Memorial da Cultura e Cidadania Apresentações em torno da arte literária E seu intercâmbio poético com outras manifestações artísticas O evento teve a apresentação do livro Garatujas de Ariadne Cantu Onde a mensagem transmitida no livro foi bem interpretada A direção que ela dá a toda a sua obra Como é uma direção dada à criança A criança por natureza transpira poesia A sua obra é poética Então tem tudo a ver Ela está lançando Garatujas aqui nesse espaço da poesia A última edição do ano Com várias presenças aqui nessa área literária E eu só posso dizer que o estado de Mato Grosso do Sul Ganhou uma escritora ímpar nesses últimos anos Essa escritora se chama Ariadne Cantu Inspirada pelo imortal Mário Quintana Ela propõe uma interação com o leitor Mostrando com muita sensibilidade o seu olhar perante o amor A palavra Garatujas ela significa na pedagogia infantil Os primeiros traços da criança E esses são os meus primeiros traços na poesia Minha estreia na poesia Que é uma coisa que me dá muita alegria e muita satisfação Falar de poesia é falar de sentimento É voar com o pensamento É ir onde se quer e parar em qualquer lugar É bom demais Poesia não se explica, poesia se sente E falar de sentimento sem falar de amor é impossível Então eu acho que eu falei um pouquinho de cada coisa Estou muito feliz de estar aqui Muito contente de estar podendo através dessa parceria Que eu estabeleci com a Editora Alvorada Trazer mais uma contribuição para as obras de Mato Grosso do Sul Com muita honra hoje aqui na Fundação de Cultura Quando o professor Américo Calheiros A quem eu considero praticamente um padrinho Está nos recebendo com toda alegria E tive a honra de ter ele como apresentador dos meus livros Acesse www.eventostv.net E reveja todas as matérias que você quiser Quantas vezes você desejar Aproveite para compartilhar com seus amigos pelas redes sociais Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê E aí E aí E aí E aí Obrigado.